Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelo canal 126 TV Aberta ou 85 da Sky, também aqueles irmãos que nos veem pelas plataformas como o YouTube, não só os irmãos da Igreja Cristã Maranata, mas também irmãos nossos de outras igrejas que também assistem os nossos conteúdos, que participam a todos a paz do Senhor. Nós vamos continuar hoje concluindo o assunto sobre ministérios, logo depois da vinheta. Irmãos, nós falamos nesses últimos programas, mostrando a nível da Bíblia, o que ela fala a respeito dos ministérios. Nós falamos em todos esses programas que não há sentido falar de ministérios no Velho Testamento, porque é uma expressão já do Novo Testamento. A palavra ministério aparece só no Novo Testamento. A palavra diaconia, a palavra diácono, que não tem nada a ver com diaconia, e vamos falar sobre isso depois nos próximos programas. Mas a palavra ministério na igreja é diferente de tudo aquilo que existia na própria tradição, daquilo do culto que era levítico, o do culto lá do judeu. O ministério é para a igreja. Por isso, ele começa, ele só cabe a observação sobre esse tema dentro da igreja, na vida da igreja, ou seja, depois do Pentecostes. Nós falamos durante todos os nossos programas, e vamos repetir aquilo que, para fazer só uma pequena retrospectiva daquilo que nós já falamos nos programas anteriores, e ministério para nós não é um título. Então, o apóstolo Paulo fala na Carta aos Efésios sobre cinco formas de ministérios, nós mostramos aqui nos programas anteriores, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, mas não houve em nenhum momento uma preocupação do apóstolo Paulo em designar ou dar a alguém o título de um desses ministérios. O que Paulo fazia questão de dizer é que os ministérios, isso na continuação do assunto que ele trata lá na Carta aos Efésios, a partir do capítulo 4, tudo que ele fala ali, ele mostra que os ministérios são funções no corpo. Então, o benefício do ministério é para o corpo, com a igreja é corpo, assim como ele fala na Carta aos Coríntios, para a igreja com o funcionamento dos dons espirituais, e quando ele escreve aos Efésios, quando ele fala sobre os ministérios, quer dizer, a integração dos ministérios para um objetivo único, não é? E por isso que a doutrina foi preservada por causa dessa unidade. É importante isso. Então, nós falamos sobre o apóstolo, falamos sobre o profeta, falamos sobre o evangelista, na última vez nós falamos sobre o ministério de pastor, e o último é o de mestre, ou doutor, ou doutrinador. É um ministério de ensino. Se nós colocarmos a mão como mão, é o quinto, a própria dentro da anatomia, e Paulo gosta de falar sobre a anatomia, porque ele compara a igreja com o corpo humano, então, ele descreve, até citando partes anatômicas do corpo, como na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, na continuação de dons espirituais, quando ele fala sobre os membros de forma separada, cada um na sua função. Então, se você for olhar anatomicamente, o primeiro dedo, o dedo, o polegar, o segundo, que é o dedo anular, médio, depois você tem o quarto dedo, que é assim que nós falamos sobre o pastor, e o quinto, que é o dedo menor. Então, seria o menor, o dedo menor. E na colocação de Paulo, é o quinto dedo de mestre, que é de doutrinador, mostrando que é o menor, o menor ministério, interessante que na história da igreja, descrito na própria Bíblia, no Novo Testamento, houve uma época que eles queriam que Paulo fosse um grande líder da igreja naquele início, e Paulo se recusa. Ele se recusa e diz que ele queria ser o menor, que ele perseguiu a igreja. Quando ele se coloca na posição de ser o menor, dentro da mão, ele é o menor, o mestre. E, sem dúvida, Paulo foi o grande doutrinador da igreja primitiva. Tudo, há um conteúdo doutrinário muito expressivo, e podemos dizer assim, que compõe praticamente a vida da igreja, a descrição da vida da igreja, o funcionamento da igreja. é o apóstolo Paulo nas suas cartas e na forma como ele ensina. E veja, ele sempre faz uma colocação especial, sempre colocando alguma coisa a mais de ensino. Por exemplo, quando ele escreve sobre a ceia, nós vamos observar que há toda aquela, toda a palavra sobre a ceia que está lá no capítulo 26 do livro de Mateus, quando, ali no momento da ceia, Jesus com os seus discípulos, toda a descrição dali, todo aquele fato, todo aquele acontecimento. Quando o apóstolo Paulo escreve sobre a ceia, ele descreve umas coisas muito interessantes. eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, vejam, toda a doutrina que Paulo traz para a igreja como ensino não é uma condição dele, daquilo que ele entendeu, daquilo que ele, da sua percepção, da sua razão, não é exatamente isso. então ele mostra ali que ele, tudo aquilo que ele ensina é por revelação. Então, ainda na carta aos correntes ele diz assim, quando eu fui ter convosco, não usei de palavras persuasivas, nem de sabedoria humana, mas em demonstração de poder. Então, tudo isso ele coloca como doutrina. Então, a doutrina que houve na igreja, ela não veio por uma concepção ou por um entendimento da razão, mas por revelação. Paulo foi o único doutrinador da igreja? Não. Outros servos, Deus usou as citações. Até o Pedro tem uma participação pequena, porque o Pedro era mais evangelista. É claro que nesse aspecto doutrinário, Paulo foi realmente o grande doutrinador. O ministério assim, proeminente com relação à doutrina foi do apóstolo Paulo. É ele que descreve, ele que coloca a igreja, o funcionamento da igreja com relação aos dons espirituais. É ele que descreve a forma como os dons espirituais devem atuar na igreja, a ênfase que ele dá, mostrando os dons espirituais, a interação deles dentro de uma vida da igreja como corpo. É ele que coloca isso de maneira muito profunda, de maneira e prática também. É o apóstolo Paulo que dá uma, faz uma colocação muito importante sobre o batismo com o Espírito Santo, quando no capítulo 19, quando ele visita a igreja de Éfeso, quando ele ora, quando ele pergunta aos irmãos sobre o batismo com o Espírito Santo e os irmãos confessam ali que nunca ouviram falar sobre o batismo com o Espírito Santo, então ele ensina aquela igreja dizendo, João batizou com água para o arrependimento dizendo que depois dele outro batizaria com o Espírito Santo. Então ele fala do batismo com o Espírito Santo para mostrar com clareza que o batismo com o Espírito Santo não é uma não é uma doutrina nossa de nós pentecostais, mas é bíblica, o apóstolo Paulo ensina isso e para comprovação disso, ele naquele naquele momento ele ora com a imposição de mãos para aquele grupo que está ali e aquele grupo foi batizado com o Espírito Santo. Então isso é doutrina, ele ensina, mostra, então ele descreve isso com muita naturalidade. Quando ele fala sobre a ceia ele mostra a necessidade da igreja entender o evento da ceia quando ele descreve o corpo e o vinho e quando ele nessa colocação e às vezes os grandes equívocos que nós cometemos é de não nos aprofundarmos na doutrina que está colocada ali porque quando ele fala na ceia ele fala da necessidade de nós discernirmos o corpo discernir o corpo entender o corpo o que é entender o corpo? É entender que nós somos parte do corpo temos que funcionar como parte do corpo e ele diz assim por causa disso por não entender isso há entre vós fracos doentes e que dormem quer dizer mostrando uma necessidade doutrinária na vida da igreja por não entender aquilo que está estabelecido por revelação como ele mesmo define na descrição da ceia é o apóstolo Paulo que doutrinariamente ensina a igreja sobre os ministérios todos na carta aos efésios quando ele mostra que o senhor levantou apóstolo profeta evangelista pastor e mestre é o apóstolo Paulo mesmo que ensina quando na segunda carta aos corintios no capítulo 3 verso 6 quando ele ele diz que o nosso ministério é o ministério nos fez ministros de um novo pacto quando ele diz não da letra porque a letra mata mas do espírito porque o espírito vive e fica mostrando a importância do ministério e o entendimento do ministério para a função que exerce na vida da igreja então nós vamos observar que o ministério de doutrinador ele é que é o mestre e é o exemplo claro disso dentro da bíblia dentro daquilo que foi no novo testamento eu costumo sempre dizer que as pessoas falam muito hoje é muito comum você ver hoje nas redes sociais no youtube os pastores falarem sobre igreja bíblica o termo igreja bíblica é o termo que tem a origem praticamente na reforma religiosa quando veio aquela importante citação que o movimento de reforma religiosa trouxe a bíblia é a única regra de fé e prática todos nós evangélicos adotamos isso sim a bíblia é a única regra de fé e prática então toda a doutrina está na bíblia como os ministérios e a identificação dos ministérios e paulo descreve como eles surgem da vida da igreja e a forma como ele é estabelecido na igreja ele claramente mostra isso quando ele exorta Timóteo dizendo não desprezes o dom que há em ti o qual te foi dado por profecia quer dizer ou seja houve uma uma profecia que apontou para o ministério com a imposição das mãos do presbitério quer dizer ele falando ali sobre a a profecia e o presbitério o dom espiritual e o corpo o profeta e o corpo mostrando como era como era o ministério na igreja primitiva então quando nós trazemos isso para os nossos dias mas todos os todos os ministérios descritos na bíblia ali no novo testamento são para aquela época para o início da igreja não nós somos a mesma igreja nós somos uma continuação daquilo que foi a igreja primitiva não há diferença é claro que a doutrina ela 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 fecha no novo testamento porque era um projeto estabelecido como a bíblia é perfeita até nas suas colocações o livro de apocalipse que é o livro que fecha tudo isso como nós estamos vendo aqui quer dizer apocalipse quer dizer é sair da sombra não é como isso é o sentido da palavra como nós estamos vendo hoje então o novo testamento fecha ali mas toda a operação do espírito santo na vida da igreja não encerra ali a doutrina se fecha ali como base para a igreja que se estabeleceria no 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 decorrer dos séculos para chegar até os nossos dias aquilo que no livro de apocalipse descreve muito bem profeticamente o tempo da igreja e nós estamos lendo isso hoje nas sete cartas desde a primeira até a última igreja que a igreja de laodiceia o tempo do breve da segunda vinda de jesus então tudo o que aconteceu na igreja naquele tempo a doutrina se encerra ali mas a operação do espírito santo continua então o estabelecimento do ministério na vida da igreja como função continua até os nossos dias porque o projeto continua sendo realizado então os cinco ministérios descritos pelo apóstolo paulo na igreja de éfeso esses cinco ministérios existiram na vida da igreja e existem ainda hoje são características onde nós vamos ver em cada servo que está integrado nesse trabalho como corpo então nós vamos ver que hoje nós temos as mesmas características perdão as mesmas características descritas para a igreja para os ministérios lá no primeiro século então nós temos hoje os nossos pastores repito quando nós falamos pastores todos para nós são pastores nós não vamos aqui dar um é nominar o o título do pastor ou tal seja apóstolo seja profeta seja mas mostrar que eles têm uma característica diferente então existe hoje servos onde Deus usa no ministério de ensino sim existem aquela característica de ensinar mostrar a igreja aquilo que é a doutrina da igreja então ele vai criar não não vai criar uma doutrina ele vai o Espírito Santo vai usá-lo para mostrar com clareza a doutrina que já está estabelecida então ele vai ensinar ele tem uma certa é uma característica que o próprio Espírito Santo dá para facilitar dele entregar uma palavra que seja de ensino é diferente então você tem às vezes irmãos pastores que a característica dele é de evangelística é evangelística citamos vários casos mas tem outros onde a característica dele de ministério é ensino são todos importantes são todos importantes porque quando quando se trata da obra de Deus nós estamos falando de corpo se nós estamos falando de corpo então os ministérios eles se completam no corpo com um objetivo que é exatamente a igreja a vida da igreja então os cinco ministérios existem ainda hoje existem há necessidade de identificá-los nominalmente em cada pastor não não há necessidade disso o que é importante é que o resultado desse ministério exista para dentro da igreja para com objetivo para a igreja então os ministérios são cinco como nós falamos né fala sobre a mão de Jesus isso isso está muito claro mesmo já falei em outros em outros episódios mostrando com clareza isso mas alguém pode fazer uma pergunta é e a pergunta é a seguinte existe ministério dessa linha que foi colocada aqui para as mulheres não não existe ministério é para os homens não existe pastora a bíblia não cita não há essa essa evidência não existe isso ah então vocês estão discriminando não é bom que se diga quando nós falamos de ministérios e falamos de igreja nós falamos de corpo as mulheres tem uma participação na igreja sim tem uma participação muito importante na igreja elas são usadas em dons elas tem uma participação no trabalho da igreja hoje por exemplo nós temos um trabalho interessante com as crianças e esse trabalho está entregue às irmãs e elas fazem isso de maneira maravilhosa as reuniões delas de trabalho de senhoras aquilo que ela faz dentro da igreja então elas tem uma função dentro daquilo que está na bíblia dentro daquilo que está no novo testamento mas a colocação doutrinária é aquilo que está na bíblia sem alterar então os ministérios são né varões na bíblia são varões ah mas existe pastora no velho testamento pastora no velho testamento o velho testamento não tem nada a ver com o novo testamento pastor lá no velho testamento era aquela pessoa que cuidava de ovelha ovelha o animalzinho ovelha né agora passou no novo testamento é o apacentar que é a figura que é a figura de Jesus para a igreja que é não é que fala dos homens aí nesse caso o apacentar aqui é ministério e é para os varões isso está claro não vamos entrar em mais detalhes sobre isso voltando a dizer mas as irmãs tem uma participação muito importante na vida da igreja né porque e nós sabemos disso e todos sabem disso ficou faltando então para nós concluirmos esse assunto a figura do diácono o diácono é ministério o que que a bíblia fala sobre o diácono no próximo programa nós vamos falar aquilo que está escrito no capítulo 6 do livro de atos quando surgem os primeiros diáconos no início da igreja e nós vamos falar sobre os diáconos no nosso próximo programa a parte do senhor a todos do livro de atos do livro de atos